Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje, hoje, nós vamos falar sobre livros que emocionam e sobre livros que viram favoritos da vida. Falei pra vocês que eu tô em uma grande ressaca literária. Esse mês foi ainda pior, eu praticamente não consegui ler nada. A minha cabeça tava... sei lá, gente, onde que ela tava. Mas, ontem, ontem eu finalizei um livro que eu falei, eu acho que eu sei porque eu tô de ressaca literária, porque eu tô precisando de livros mais profundos. E, gente, eu chorei, eu me emocionei. Eu fui pesquisar sobre certas coisas que eu não fazia ideia que tinham acontecido na história do mundo. E eu me vi nessa personagem, que é uma mãe que vai conquistar o leitor do início ao fim. Eu tô falando de um livro que é de uma das autoras mais consagradas da atualidade. Ela já publicou mais de 20 livros e, ano passado, em 2021, teve o livro mais vendido dos Estados Unidos. É isso, gente, o livro de ficção mais vendido dos Estados Unidos. Em um ano, ela vendeu 2 milhões de exemplares do livro Os Quatro Ventos. A Christian Hanna é autora de histórias como Roussinol, que vai ser adaptado pro cinema e é um dos meus livros favoritos da vida. Amigas para Sempre, que ganhou uma adaptação maravilhosa na Netflix. E O Caminho para Casa, que é outro livro incrível, que eu várias vezes comecei esse livro e não consegui terminar. Mas, depois de Os Quatro Ventos, eu já voltei à leitura e tô ainda mais apaixonada. E esses são só alguns exemplos. A autora tem vários livros publicados por aqui pela Editora Arqueira. Vamos deixar as capinhas pra vocês. Porque a autora tem um estilo de escrita que conversa muito com o leitor. Ela sabe nos emocionar de uma maneira que ensina. Que dá tapa na cara, vai fazer você levantar, sacudir a poeira e falar Tá bom, realmente eu aprendi algo com essa história. I just don't know what to do I wanna spend the night at her And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just wanna tell her how I feel Os Quatro Ventos, ele começa no Texas em 1921. A gente vai conhecer a personagem ainda mais nova e vamos acompanhar ela durante anos, atingindo a sua maioridade, encontrando o amor, a maternidade e várias das desavenças e das dificuldades que ela vai precisar lidar ao longo de toda a sua vida. Essa é uma história que de fato foca em uma personagem, que é a nossa protagonista, a Elsa, que é assim, maravilhosa. E ela transmite algo que eu acredito muito. Recentemente existe uma onda de pessoas falando sobre mulheres fortes na literatura e criou-se um padrão, um estereotipo do que é uma mulher forte. Uma mulher forte é que sempre deixa clara a sua opinião, é que sempre enfrenta o mundo, é que se faz ser ouvida e na verdade existem várias formas de ser forte, existem várias formas de encontrar a sua própria força e de também ser uma mulher forte. A Elsa vai ensinar e vai falar muito sobre isso e eu até fico emocionada quando eu leio. Mas enfim, o livro começa em 1921 e vai até 1940, então são muitos anos acompanhando uma jornada de uma mulher que vai inspirar demais o leitor. No começo do livro a gente vai estar no Texas, em uma região que está prosperando muito através da agricultura e dos campos de trigo, por isso que tem essa capa tão bonita. A Elsa é de uma família tradicional, só que ela é excluída pela sua própria família. Quando ela tinha 13 anos ela teve uma febre, essa febre fez com que os pais tivessem certeza que ela ia morrer e exatamente por isso eles foram excluindo ela cada vez mais da família, como uma pessoa mais fraca, como uma mulher sem atrativos, uma mulher que nunca ia casar porque nenhum homem ia querer, uma mulher fraca como ela. E ela passou a acreditar nisso, acreditar que ela é feia, que ela não tem atrativos, que ela é fraca, que ela nunca ia encontrar o amor. Em determinada noite, ela tem lá seus 20 e poucos anos, ela decide, gente, que ela quer uma reviravolta, que ela quer viver, ela quer experimentar as coisas por ela mesma. Ela vai costurar um vestido lindo, vermelho, da moda, vai soltar o cabelo. Sério, gente, eu só consegui imaginar ela belíssima. Seus pais, quando olham pra ela, vão mandar ela subir no quarto, trocar de roupa, porque ela nunca vai ser uma mulher bonita. A própria mãe fala assim pra ela, não é o vestido que vai te tornar uma mulher bonita. Nenhum homem nunca vai te querer. Os pais colocam ela tão pra baixo, que ela vai simplesmente sair escondida, e vai encontrar um homem na rua, um garoto, na verdade, né, que ele é até mais novo que ela. E esse garoto vai ficar em, sabe, assim, meu Deus, que mulher linda. Ele não vai saber nem ter palavras pra conversar com ela. Vai ser a primeira vez que ela vai se sentir, de fato, bonita, se sentir, de fato, observada. E aí eles vão viver um amor, um amor proibido, um amor tórrido, um amor que, por ambas as famílias, ele não poderia ir pra frente. Porque nós estamos falando de um rapaz que é italiano. Então já começa um grande preconceito aqui, porque a família dele é imigrante. Esse rapaz também está noivo, então ele não pode se envolver com a nossa personagem. Só que ela vai engravidar. E aí que a jornada dela muda completamente, porque grávida, ela vai acabar casando. Os pais dela vão simplesmente pegar as coisas dela, botar num baú, colocar ela na frente da casa. Esse rapaz de quem ele engravidou, eu falo, olha, agora o problema é de vocês. A Elsa não é mais nossa filha. Não nos procure nunca mais. Eu tô passada, chocada. Sim, é um reflexo, a gente sabe, do que muitas mulheres sofreram nesse período. E aqui a gente vai ver uma mulher que nunca foi amada, que nunca teve um senso de família, se descobrir na terra. Se descobrir, né, como os fazendeiros. Se descobrir nessa família italiana que fala alto, que cozinha com amor. Sério, gente, é maravilhoso. O quanto ela vai se descobrir, o quanto ela vai se apaixonar pelos seus sogros. O quanto, ai, ela vai de fato construir uma família. E aí, quando tudo tá começando a ficar bom e você fala, finalmente a vida dessa mulher vai engrenar. O que que acontece? A seca e a grande depressão dos Estados Unidos. É algo histórico que eu mal fazia ideia. Eu sabia da grande depressão. Que são milhões de pessoas desempregadas, pessoas morrendo de fome, terras que foram abandonadas, casas, crianças que foram mortas. Faltou comida, faltou terra pra plantio. É um período triste demais da história, mas que eu não fazia ideia disso. E a autora vai trazer aqui. E também sobre a seca. Como a gente tá no Texas, é uma região arenosa. E quando a terra, ela vai parar de dar frutos, a chuva não vai mais vir. Vai começar a ter tempestade de areia, solo que vai rachar, animais morrendo, crianças morrendo. Gente, é assim. Parece que você tá em um filme, sabe? E é um filme que passa com tanta vivacidade nos seus olhos, porque você sente o desespero da Elza sendo mãe, sem poder dar o de comer pros seus filhos. E aí o livro é sobre isso. Sobre uma jornada dessa mulher, que vai enfrentar a seca, que vai enfrentar a grande depressão, que vai enfrentar um sistema social, que só favorece os que tem mais dinheiro, que vai precisar fazer escolhas muito difíceis, que vai sofrer com abandono parental, e que vai sofrer por ser mãe. Simplesmente isso. Sendo mãe, ela vai se descobrir como uma guerreira, e vai precisar, muitas vezes, milhares de vezes, abrir mão de certas coisas pra ela, em nome dos seus filhos. É tão potente. É tão forte. E é um livro que é dividido em etapas. Assim como o título Os Quatro Ventos, a gente tem aqui grandes quatro pilares, que vão definir as passagens de tempo dessa história, e também o quanto essa mulher vai se descobrindo, e o quanto ela sofre, porque é muito, muito, muito sofrimento. Eu falei pra vocês um pouco aqui só do primeiro pilar dessa história, porque ela tem muito mais pra oferecer. Eu acho que esse é o grande atrativo. Esse é aquele tipo de livro, que ele tem várias fases, vários momentos, e reflexões, assim, que são extremamente valiosas. Uma coisa legal pra ser falada aqui, é que o livro é uma ficção histórica, então ele traz vários elementos históricos reais do período dos Estados Unidos de 1921 a 1940. A autora pesquisou, estudou, e isso transborda das páginas do livro. Outra coisa muito legal, porque ele não é só com foco na Elza. Em determinado momento, a sua filha, a Loreda, vai assumir um papel ativo de narradora na história, isso com seus 13 anos. E aí o livro deu uma guinada, e mexeu muito com o meu emocional, porque era mãe e filha. E, gente, como é difícil ser mãe, de adolescente, né? Meu Deus do céu, como eu sofri, assim. Ai, gente, essa menina sendo adolescente, a forma como ela vê a mãe, a forma como ela lida com a mãe. Nossa, chorei um monte. Emocionalmente falando, fala muito sobre relação de mãe e filha, mas também sobre casamento, sobre se apaixonar, e sobre como, o que as pessoas falam pra gente, desde quando a gente é muito novinho, acaba ficando interiorizado. E a Elza mesmo, ela escutou tanto dos seus pais, que ela nunca ia casar, que ela nunca ia fazer um homem feliz, que ela nunca ia ser bonita, que ela acredita nisso. Isso faz com que ela se afaste das pessoas, com que ela se afaste do seu marido, com que ela se afaste dos filhos, porque ela não sabe aceitar o amor gratuito, né? Então é muito forte, as emoções que a autora trabalha aqui, as relações que vão sendo criadas. Mas eu acho que mais que isso, são as temáticas sociais, que realmente fazem o livro ser outro patamar, sabe? Ele sai do patamar de acompanhar a jornada da Elza, de acompanhar as relações dela, e ele vai pra outro patamar, um patamar de dar vários tapas na cara do leitor, por causa das temáticas sociais que ele aborda aqui, né? Então primeiro, ele vai falar sobre a seca, nas planícies, ele vai falar sobre a grande depressão, então sobre milhares, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas dependendo de auxílio do governo, milhões de pessoas sofrendo represália, vai falar sobre migrantes, então sobre uma onda de pessoas que vêm do oeste, que segue pro norte, ali na região da Califórnia, na esperança de prosperar, de conseguir achar terra pra trabalhar, de conseguir encontrar um bom trabalho. Mas quando chega nessas regiões, sofre um grande preconceito, porque as pessoas vão olhar pra elas diminuindo, sabe? Vão olhar pra elas assim, tipo, ah, o que esses pobres estão fazendo aqui? Eles estão invadindo as nossas escolas, estão invadindo a nossa terra. E aí eu acho que é um livro muito potente por causa disso, porque é um livro que ele reflete muito o que a gente vive hoje. Muitas regiões do Brasil hoje estão lotadas de imigrantes, principalmente região de Venezuela, por exemplo, aqui na nossa região mesmo, em Maringá, tem muitos venezuelanos. E a gente constantemente vê, até em matérias de jornais, as pessoas que já estão bem situadas, que já tem sua casa, que já tem seu emprego, que tem, né, que provém, falando que essas pessoas que imigraram vieram pra atrapalhar, vieram pra roubar nossos empregos, vieram pra depender do auxílio do governo. E é exatamente isso que a Elza vai enfrentar aqui, é exatamente isso que a autora vai falar aqui, sobre como somos todos iguais, e como todos nós merecemos uma chance, merecemos a mesma chance, mas que nós vivemos em um sistema capitalista que não olha pra isso. Então, as entrelinhas do que é abordado aqui, até mesmo em determinados momentos aqui, fala sobre o comunismo, sobre a ideia dos vermelhos que vieram pra roubar as nossas terras. Sério, gente, é muito valioso as temáticas tão sutis, tão importantes que a autora traz aqui, e que o quê? Vão além desse livro, vão além das páginas, porque elas falam com nós hoje, como sociedade, sabe? O que que mudou de 1930 pra hoje? A gente ainda tem políticas sociais que respeitam e que lutam pela justiça igualitária? Quantas pessoas estão morrendo de fome? Quantas pessoas são obrigadas a sair das suas terras por causa de impostos absurdos ou por causa de grandes corporações? Enfim, gente, é um livro com muitas, muitas e muitas camadas. Então, é um livro que emociona, que conversa com o leitor. E quando você termina, quando você termina, é... dá uma sensação, assim, de que não é só sobre a jornada da Elza, sabe? É sobre nós também, sobre encontrarmos a nossa própria voz e sobre o nosso papel em toda a sociedade que a gente vive. Nós somos agentes de mudança? A gente é como o vento? A gente promove, espalha, luta? Ou a gente tá lá só, sabe? Vivendo, prosperando e olhando o próprio umbigo. Então, é um livro que fala sobre pobreza e fome de uma maneira tão forte que, sei lá, gente, é impossível você ler e sair igual dessa leitura aqui. Se você saiu igual, é porque ou você já é um ser humano muito desenvolvido, ou é porque você não tem empatia nenhuma. E, ah, vale dizer que é um livro que também fala sobre preconceito contra negros mexicanos e outros imigrantes que vão para os Estados Unidos nesse período de 1920 a 1940 na esperança de encontrar, de prosperar. Porque os Estados Unidos, eles, né, sempre venderam essa ideia de que nós somos um povo onde todo mundo prospera, nós somos um povo que luta pela justiça. Então, até várias vezes a autora reforça isso. Nossa, mas aquela criança acabou de morrer de fome nos Estados Unidos? Ou aquele pai de família acabou de ser preso sem dar comida para os seus filhos, sem conseguir um emprego, lutando por um emprego nos Estados Unidos? Então, ela brinca muito com essa ideia, né, que os Estados Unidos vêm de tanto que é igualdade, que tem espaço para todo mundo, mas é de fato. Era de fato. Hoje é. Enfim, maravilhoso. É um livro muito complexo, gente, que eu acho que só lendo realmente para você entender, mas eu acho que se você já leu outra coisa da autora e amou, sem dúvida, esse livro é para você. Se você gosta de livros que falam sobre a história do passado e que vão trazer um lembrete de como não cometermos os mesmos erros, esse livro é para você. Se você gosta de livros que emocionam, que trazem mulheres fortes como protagonistas, que vão falar muito sobre a esperança e sobre como uma mãe, uma mãe, por si só, é extremamente forte só por escolher dar a vida, escolher estar presente para os seus filhos, cara, sério, leia esse livro. Sem dúvida, é um dos melhores que eu li esse ano e virou também um dos meus favoritos, cinco estrelas, favoritinho do todo meu coração. Eu acho, assim, que é um livro difícil porque ele aborda temas muito difíceis e porque ele é muito longo no sentido de são muitos anos acompanhando uma mesma personagem, só que é um livro com tantas facetas que é aquilo que eu disse para vocês já, mais de uma vez até, é o tipo de livro que você sai transformado dele, você sai uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática e eu acho que isso que resume o que é de fato um bom livro, né? Quando ele transforma o leitor e transforma das melhores formas possíveis. E você, já leu algo da Christine Hanna? Deixe aqui nos comentários se você já conhece a escrita da autora e deixe aqui nos comentários também qual é o seu livro favorito até agora do ano que eu quero saber. Se você ainda não encontrou nenhum livro favorito, cinco estrelas e que mudou você de alguma forma, fica aqui o apelo para você ler Os Quatro Ventos. O link do livro e a descrição também da sinopse para quem ficou ainda mais curioso está aqui na descrição desse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da dica, ó, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!